E já! Fala senhores, sou o Ibiza, aqui é o Fraterno do Papo Jogar, estamos aqui com mais um vídeo de tutorial no canal E a jogar tutorial é muito foda Só que antes de fazer, antes de eu postar esse tutorial Eu tô gravando esse vídeo pra dar um aviso pra vocês É tipo, eu vim pedir desculpas porque eu não trouxe vídeo pro canal até agora Mas o canal vai voltar com tudo, com tudo valendo galera Vai voltar com tudo, espero que vocês tenham comigo Bota um documentário aí, por favor, me ajudem Que eu não trouxe vídeo pro canal Porque eu já até falei um vídeo desse que era semana de prova E eu não podia dar tempo pro canal porque também minha mãe, assim não dá Então era isso que eu já falo com vocês, valeu, falou e fomos